Existe um sentimento dentro de cada um de nós E foi Deus quem deu E esse sentimento nos faz querer dividir Nossas vidas, nossos planos, nossas determinações Só quem ama e vive intensamente o amor Sabe dizer, amo você a todo instante Como se fosse a primeira vez Nessa história irá vencer aquele que acredita Que o verdadeiro amor é invencível Tudo suporta, assim é o amor Vou dizer pra todo mundo ouvir o que sinto por você Coitado, coitado com Deus Quero casar com você E não esquecer Casamento é coisa séria É ser mais que amigos, mais que irmãos Quero viver Quero viver Viver pra você Viver com você Dentro do coração Dentro do coração Só quem ama e vive intensamente o amor Sabe dizer, amou você a todo instante Como se fosse a primeira vez Que nessa história irá vencer E nessa história irá vencer aquele que acredita Que o verdadeiro amor é invencível Tudo suporta Assim é o amor Assim é o amor Vou dizer pra todo mundo ouvir o que sinto por você Coitado, coitado com Deus Quero casar com você E não esquecer Casamento é coisa séria É ser mais que amigos, mais que irmãos Quero viver Viver pra você Viver pra você Viver com você Dentro do coração Se eu te magoar, perdoar Perdoar, perdoar Se eu te ferir, foi sem querer Eu e você somos um Fomos unidos por Deus Nada vai nos separar Jamais 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 O que sinto por você Coitado com Deus Quero casar com você E não esquecer E não esquecer Casamento é coisa séria É ser mais que amigos, mais que irmãos Quero viver Quero viver Viver pra você Viver com você Dentro do coração Real Amém 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 Amém.